De volta ao nosso curso de matemática pra você que vai prestar algum concurso aí, cuja banca seja a Banca Sesgran Rio. Tô trazendo pra você um exercício que caiu lá no último concurso da Caixa, no ano de 2021, pro cargo aí de técnico bancário, ok? É um exercício de progressão aritmética, mas ele tá na prova de matemática financeira. Eu preferi trazê-lo aqui pro lugar correto, que é na área de matemática. Matemática financeira são outros 500, tá bom? É, beleza. Então vamos dar uma lida aqui comigo? Esse exercício de progressão aritmética diz o seguinte. Preocupado com sua saúde, o professor decidiu começar a correr. Tranquilo. O profissional que o orientou estabeleceu como meta correr 5km por dia. Corrida, 5km por dia, essa é a meta. Entretanto, como o professor está fora de forma, isso tem que acontecer de maneira gradual, né? Terá de seguir um programa de treinamento gradual. Nas duas primeiras semanas, nas duas primeiras semanas, ele correrá diariamente 1km. Então, 1km na primeira e na segunda semana, ou seja, nas duas primeiras semanas, e caminhará 4km. Nessas mesmas primeiras e segundas semanas, hein? Vai dar 5km? Vai. Mais 1km só de corrida e 4 de caminhada. Vai devagar, até chegar na meta de 5km correndo por dia. Beleza. Na terceira e na quarta semanas, ou seja, de duas em duas semanas, ele vai mudando, vai aumentando. Ele vai correr. Agora não é mais 1km, é 1,5km. Então, 1,5km. E aí, por consequência, vai caminhar 3,5km. Dá os mesmos 5km. Você soma os 2 a 5km? Soma os 2 a 5km. Só que não é todo esse percurso, ou essa distância correndo, não. É gradativo. A corrida vai aumentando de meio em meio, ou de 500 em 500 metros. E a caminhada vai diminuindo de 500 em 500. Um aumento, outro diminui. Na mesma proporção, 500 metros, né? Beleza. Legal. A cada duas semanas, o programa será alterado. Eu coloquei aqui 5 e 6 essa semana, porque você já percebeu qual que é a ideia. Aqui ele vai caminhar, no caso, aqui ele vai correr, né? Melhor dizendo, no caso 2km, e aqui ele vai caminhar 3km. Esse aumenta de 500 em 500 metros, aqui diminui de 500 em 500 metros. Isso aqui continua. Beleza. Tranquilo. Desse modo, se o professor não interromper o programa de treinamento, ele começar, começará a correr 5km diários, em qual semana? Você vê aí as opções, certo? Então vai chegar uma hora que a corrida aqui vai ser 5km e não vai ter mais caminhada. Só vai correr. E ele vai, por fim, atingir a meta dele de 5km de corrida por dia. Então eu vou recorrer aqui à fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. AN é igual a 1, mais N-1, vezes a razão. O enésimo termo é igual ao primeiro termo, mais a quantidade de termos menos 1, vezes a razão. Nesse caso aqui, meu enésimo termo, sabendo que o foco é a corrida, isso aqui vai chegar em 5km uma hora, certo? Nessa ideia aqui, o que está acontecendo? Meu AN é chegar em algum momento, que eu não sei que semana que é essa ainda, chegar em algum momento aqui com 5km corridos, certo? Então aqui é 5. É o primeiro termo, no caso na primeira e na segunda semana, lembrando que está mudando de 2 em 2 semanas, eu estava correndo, o professor estava correndo 1km. Mas, beleza, quantidade, eu não sei quantas semanas isso aí vai acontecer, ou a cada 2 semanas, melhor dizendo, porque no final aí você não pode escorregar. E isso aqui está aumentando de meio em meio quilômetro, ok? Ou de 500 em 500 metros. Então isso aqui é 0,5, a nossa razão, tá bom? Então meu enésimo termo vale 5, meu primeiro termo vale 1, porque nas primeiras duas semanas ele correu 1km, e a minha razão é meio quilômetro, ele está aumentando de 2 em 2 semanas, meio quilômetro. Agora eu vou resolver essa conta, vou ficar com 5 menos 1, é igual a N menos 1 vezes meio, beleza? 5 menos 1 é 4, isso é igual a N menos 1 vezes meio, então N menos 1, que é o cara que eu quero deixar sozinho aqui, é igual a esses 4 que você está vendo, esse meio vai passar dividindo, 4 dividido por 0,5. Então meu N menos 1, na hora que você divide 4 por meio, você vai encontrar 8. Daqui eu tiro que N é igual a 8 mais 1, vou concluir então que o número aí vai ser, no caso, igual a 9. Beleza, ou seja, o que vai acontecer? Você tem que tomar muito cuidado na hora de marcar essa resposta, hein? Primeira e segunda semana, 1km, terceira e quarta semana, 1,5km, quinta e sexta semana, 2km, ou seja, isso vai acontecendo de 2 em 2 semanas, ou seja, de quinzena em quinzena. Eu tenho nesse caso a seguinte informação, na 9ª quinzena é que ele vai estar correndo 5km, ele vai atingir a meta dele de 5km na 9ª semana. Isso quer dizer o seguinte, na 9ª quinzena, quer dizer que rolaram 8 quinzenas, presta atenção, rolaram 8 quinzenas, ou seja, 8 vezes 2 semanas, ou seja, 16 semanas. Aí quando chegou na 17ª semana, que faz parte da 9ª quinzena, seria a 17ª e a 18ª semanas, as duas fazem parte da 9ª quinzena. na 9ª quinzena, ou seja, 17ª semana, ele vai começar, enfim, a correr 5km, certo? Então essa informação é muito importante, você tem que ter muito cuidado. Isso aqui não são 9 semanas, são 9 quinzenas, porque a gente está vendo que está tudo acontecendo aqui, de 2 em 2 semanas, ou seja, de quinzena em quinzena. Então na hora que você olha as opções aí, você vê que a opção correta é letra C, 17ª semana, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Dê uma olhada nas aulas anteriores que estão nessa playlist, as aulas de matemática, hein? Nós nos encontramos, hein? Aulas vão subir diariamente nesse canal. Beleza? Até!